Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com o KiraTV Destruction. Estamos aqui pra mais uma presinha. Vamos cair aqui nessa pracinha. Ele nunca caiu aqui. Dificilmente eu caio aqui. Opa, tá caindo um cabeça de jaca. Só um mesmo. Só umzinho. Só esse mesmo. Vai cair aqui. Opa, virou. Desistiu de vir pra cá. Vamos cair aqui, né? Vamos ver o que vai dar. E blá, blá, blá. E pô, pô. Vamos aqui matar todo mundo. E matar essas cabeças de jaca. E blá, blá, blá. E blá, blá. Deixa eu ver. Carminha. Uzizinha, uzizinha. Só que não. Hum, agora cadê esses cabeças de jaca? Tá por ali, né? Ele lutou ali a casinha. Dá pra ver as construções. Opa. Construindo aqui. Porque eu não quero tomar bala, não. Cadê esse cabeças de jaca? Nunca nem vi, rapaz. Vamos aqui pegar esse... Lutiu essa casinha aqui. Vamos procurar ele. Ele é onde esse elemento tá? Onde esse elemento foi parar, rapaz? Está nas escondidas ali. Esperando em algum lugar secreto por aí. Hum, cadê? Vamos aqui. Opa, opa, opa. Olha lá, olha lá. Nivido, lá, 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 lá. Tá fazendo o que aí, amigo? Sai daí, sai. Ó, ó, ó. Já sabe que eu tô aqui. Granadinha, granadinha. Só pra jogar, meu. Eu tô com essa granadinha aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá pegando fogo, bicho. Agora pode ligar essa... Ó, ó, ó. Tá vindo aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai, vem, amigo. Vem. Ih, rapaz. Foi esperto. Foi esperto. Ele foi pelo outro lugar. Ó, ó, ó. Ai, ai, ai. Ih, ih, ih. Como assim? Isso tá lagado, tá lagado. Com certeza tá lagado. Atravessou a construção, ó. Podia morrer. Se ele acertasse uma pampada em mim, eu ia ficar muito bolado. Mas tudo bem, tudo bem. A gente recuou, ele deve tá lagado. A vantagem é dele, assim. Desse jeito, atravessou a construção, rapaz. Não tem como não. Ó, ó, ó. Calma, calma. Tranquilo, suave. O bota tirando ali. Opa, opa. Não, amigo, não. Não vem assim, não. Vem afobado assim, não. O mona de abiraca. Não vem assim, não. Seu cabeça de jaca. Ali o outro cabeça de jaca, o bota ali, ó. O cara veio todo afobadão aqui, hein. Ele atravessou a construção. Putz, se ele acertar um tiro em mim, encheu daquela vez que ele atravessou a construção, eu morria. Que nada, não. O cara tava... Ah, mais ou menos, mais ou menos. E vamos aqui. Opa, mais bala pra cá. Cadê? Opa, o botizão, o botizão ali caminhando. Caraca, é um estirinho bom. Tô segurando o dedo. Aí, faleceu. Isso, bora, né. E vamos aqui, rapaz, hein. Opa. Opa, aquele tava ali antes. Ai, ai. O carro parou, o carro travou. O carro não quer andar mais não. Opa, o carrinho do capirotuzinho, hein. O carro enganchou ali na folha, na grama. O carro enganchou na grama, rapaz. Olha. É que tava aqui não, hein. Ou tava, sei lá. Aí não tava aí não, rapaz. Nunca nem visto daí aí. Opa, opa, tá... Pior que tá lá mesmo, mano. Ih, rapaz, tá chorando, tá chorando muito. Toma a granada, vai. Toma a granada de foguinho. Vai, toma aí. Tá pegando fogo, bicho. Opa, opa, calma. Calma, amigo. Não vem assim, não. Calma. Viu o fogadão também. Opa, mas tiro pra lá. Deve ser bot. Deixa esses botzão pra lá, rapaz. Cadê o sniper? Sempre bom snipinha, rapaz. Ó, pra nós aqui das humildades. Agora tava um tirando pra onde? Já nem vi ninguém, não. Opa, opa. Que é isso? Que é isso? Ah, é outro botzão aqui. Aparece do nada essa cabeça de jaca aí. Ô, bot. Seu... Cabritinho. Cadê? Mata esse botzão do capirotozinho de sete cabeças. Peraí. Pegou na pedra ali, rapaz. Não começou não. Ai. Acho que tem algum elemento por aqui. Opa, opa, opa. Olha lá, olha lá, olha lá. Criatura pegando pedrinha. Pegando construção. Opa, opa. Buguei, buguei. Não, 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 não. Ai, joguinho. Eita, esses banhos. Opa, opa. Amigo, amigo. Aí, aí. Não atrapalhou o jogo de matar o carinha, hein? Deixa eu ver. Hum, parece que esse carinha aqui é de boa de se matar, hein? Ele nem construiu, rapaz. Ou ele tá fazendo banho. Acho que ele colocou armadilha assim ali, hein? Ou é cara novo? Acho que é cara novo sim. Vamos tirar aqui nele. Ai, como assim? Ah, não, não. É cara novo não, hein? Ele sabe jogar. Inteligente ele, hein? Aí, ó. O cara novo aí, ó. O cara sabe jogar sim, rapaz. Olha lá. Tomei um snipado aqui. Não sei se foi snipado, né? Foi na cabeça um tiro de arma normal. Acho que foi snipado assim. Vamos aqui. Sorte que não foi na cabeça, né? Ó, 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 ó. Falei, ó. Que não sabe jogar aí, ó. Ai, ai. Ai, cadê ele? Cadê? Desceu já a cabeça de jaca. Não sei se ele tá com uma construção ou algo do tipo. Mano, cadê esse elemento? Vamos aqui, rapaz. O cara tá caladinho. Cadê? Ó, ó. Olha lá que criatura bonita. O cara vai tomar agora. Ah, não. O cara é espertão aí. Eu que não sabe jogar. Achei que o cara tava coisando ali. Mas acho que ele tava colocando armadilha ali mesmo, hein? A cabeça de jaca. Tem acho que algum bote atirando aqui nas costinhas da traseira, rapaz. Esses elegantes são um absurdo. Não pode acontecer isso comigo, não. Deixa eu quebrar ele. Tá lá ainda. Ou ele vazou de lá? Sei lá. Opa, tem um bote ali vindo. Tá aqui, tá aqui. Cabeça de jaca. Ó, ó. Oi. Ah, não. Errei. Oi, de novo. Ai, ai, ai. Calma, o bote tá atirando. Calma, amigo. Calma, calma. Tranquilo. Ó, ó, ó. Ih, rapaz. A bazuquinha não, não. Ele tem que apelar. Ele é deselegante com a minha pessoa. Opa, opa. Ai, ai, ai. Mas ele dá uma bazucada em mim. Eu tenho que subir assim, ó. Ele vai dar a bazucada. Ele quer... Ele quer... Não tá aí, não, 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 não. Falei. Ele tava querendo dar a bazucada. Por isso que eu tô construindo tudo assim. Pra não dar a bazucada em mim. Amigo. Tenha calma na sua vidinha. Tenha um pouco de paciência. Sem bazuca. Ai, ai. Cabeça de jaca mesmo, hein. Cabeça de noxudo, rapaz. Bandidão. Vamos aqui, rapaz. Vai descer, não? Ou ele desceu? Opa, opa. Ai, ai, ai. Opa, opa. Lá, lá. Ué. 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 Como esse cara foi parar ali em cima? Na pedra. Ele tava embaixo. Ué, Mr. M, rapaz. Ó. O cara é mágico, sabia não? Ai, ah, ah. Calma, amigo. Tamo no gajo. Aí, minha construção tá acabando. Ó, ó. Vai. Vai ficar aí mesmo. Fica assim mesmo. Vai. Fica assim mesmo. E eu coloquei agora pra correr. Ah, ele vai tomar. Eu coloquei pra... Eu coloquei o boneco pra correr num alto. Só aperta. Segura a W. Pra ele ficar correndo. Aí, a Snipe sai torto. Tiro de Zap no Scope. Eu tenho que soltar tudo, rapaz. Isso aqui vai poder... Eu tiro retinho na mira no Scope. Ó, lá. Tá tirando. Tentando quebrar. Vamos aqui. Vamos aqui. Cheguei, cheguei. Opa, opa. Não. Ai, 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 ai. Valeu, falou. Acabou a construção. Valeu, falou. 67 de construção. Ai, ai, ai. Calma. Opa, ai, 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 ai. Opa, valeu quebrava. Eu vou chorar. Mentira. Cadê? Ele tá ali ainda. Desceu pra ali. Não espera isso que eu sou de jacavinho. Ele vai ter que vir. Ele tá num gás ali. Esse... Cabeça de nós todos. Vamos aqui, né. Dá um time aqui. Espera ele agora vir. Porra. Olha aí o cara que não sabia jogar aí. Eu achei que o cara tava de boa aquela hora quando eu vi ele. E o carro ajudou ainda a bugar ali, né. Opa, opa. Ele vindo, ele vindo, ele vindo. Ele vindo. Caraca, tomou. Tomou. 68. Cadê? Cadê? Vai pra onde? Vai correr pra onde? Esse cabeça de... Opa, tem um cara mais atirando ali. Tem serbote. Opa, opa. Olha onde a criatura ficou. Aí não, amigo. Finalmente matamos ele. Vamos ter que pegar a construção agora. Tamo literalmente fer... Ai, ai, ai. Tamo ferrado agora. Esse outro cara aqui já era pra nós. Pegar a construçãozinha e só bora, rapaz. Pegar o lootzinho dele. Vamos ver se ele tem a construção. Embaixo de construção. O cara tem a nada também. Tem a cena de construção só. Ai, que deselegante, rapaz. Isso é um absurdo com a minha pessoa. Opa, opa. Dronezinho, dronezinho. Aí não. A mosquinha. O cara tá botando mosca aqui, rapaz. Bota essa mosca pra lá. Bota essa mosca pra lá. Vamos aqui. Temos vazado. Se esse drone não ir pra lá. Já tomo 300 e pouco de construção só. Eu acho que eu vou cair... Sei lá onde eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui pra pegar a construção, ó. Eu tô sem... Não adianta treta desse jeito aqui. Sem desse pouquinho de construção, rapaz. Isso é um absurdo o que fazem comigo. Acho que eu vou chorar. Mentira. Vamos cair aqui nessas gradezinhas. Pegar aqui essas gradezinhas aqui, ó. E o gás já tá vindo também. Deu bastante. Opa, opa, opa. Ó, ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. O que é aquilo ali? Não, amiga. Assim não. Assim você tá pedindo pra morrer fácil. O cara vai em um drop ali. Nem se fecha, nem nada. Achando que tá safe ali. É um cabeça de jaca mesmo, hein. Daqueles bem de cabecinha de bigorna mesmo. Aquele bem bem neguzinho. O cara achou que dava todo mundo ali, ó. Não esperava com essa balaça. Deve estar bolada agora, hein. Opa, opa. Chegou, chegou. Chegou. Calma. Oi. Hã? O quê? Oi de novo. Como assim, rapaz? Ele não pegou o primeiro tiro de tampada que eu dei? Entendi não, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Calma, calma. Ele tá pegando high ground. Tô focado em pra atirar nele. Calma, amigo. Ai, ai. Tem que construir não, rapaz. Olha lá, lá. Todo bugado. O medo dele acertar a pupa de mim. Tá no high ground já. Caraca, pra que tudo isso, amigo? Ó, ó. É esperta, não. Achei. Se tiver me pegando pro opçoar, você vai, hein. Ele tá construindo muito mais rápido que eu, hein. Eu sei daqueles bem viciados mesmo que fica jogando no modo ilha. Fica mais de cinco horas no modo ilha lá, jogando pra construir bem. Vamos aqui, vamos lá. Construindo. Olha, quase que eu caio também, hein. Opa. Peguei aqui. Ó, ó, ó. Ele vindo, ele vindo. Calma, amigo. Calma. Oi, oi, eu. Oi, eu. Ah, não. Filha da mãe, ele não quer treinar, não. Ele só quer construir, né? Não é possível. Porque eu tô chegando perto dele e ele tá correndo, construindo pra cima. Não, construindo pra baixo. Olha lá, olha lá. Ele quer não, ele quer não. Ele só quer correr. Ele tá correndo, ó. Ó, desceu, desceu. Ó, eu tô falando que ele tá correndo, rapaz. Eu tô indo atrás dele e ele corre. Vou subir também mais, então. Não é assim que ele quer. Espero ele aqui em cima. Pô, ele desceu. Deixa eu ver onde ele tá. Sei lá onde esse cara tá agora. Pô. Aí não. Só queria se matar logo. Eu morri logo. Eu vou matar logo. E pá, puf. Mortei, matei, morri. Mentira. Tá tirando embaixo ele. Mas nem sei onde esse cara tinha que atar. Vou jogar esse aqui mesmo. E vamos aqui, rapaz. Ah, ele tá de dormir aqui, hein? Olha ele aí. Olha ele lá. Olha ele que tava. Lá embaixo. Caraca, se a albeça nem subiu. Eu não sei se a construção dele acabou ou não. Então vamos aqui, descemos aqui. Vou pegar mais lootzinho frio pra nós. Vai descer. E não, hein? Cadê? Tem nenhum construção mais, não? Deixa eu ver. Dá pra fazer mais um. Opa, desceu, desceu. Olha, olha ele. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Ai, ai. Calma. Ih, ih. Não, não. Não, esse cara desinstalou o jogo depois dessa. Esse cara desinstalou o jogo. Não é possível. Era pra mim. Eu e ele ficamos nocauteados ao mesmo tempo. Só que eu nocauteei ele primeiro, né? O jogo bugou pro lado dele, hein? O jogo me ajudou agora aí, hein? Era pra eu e ele ficar nocauteado. Eu não sei que eu coisei mais primeiro que ele. Ele coisou muito antes, né? Mas, enfim. Deu bom pra nós, né? Se gostei desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Então, é isso. Aê, menino. Eu não sei.